O status de professor primário na Coreia do Sul é o mesmo status de um ministro de Estado. Ele ganha tanto quanto o ministro de Estado. Na época, era 7 mil dólares o salário do ministro de Estado e o salário do professor primário na Coreia do Sul, o mesmo. Então, precisamos empoderar a sociedade, precisamos empoderar a comunidade científica e acadêmica para a produção desse novo modus operandi, porque o poder que emana das instituições constituídas não está resolvendo o nosso problema. E estamos diante, segundo uma visão de inovação neochumpteriana, baseada no pensamento dos institucionalistas, daquela ideia de pensar o contrário, naquela ideia de enxergar uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Nós estamos diante de uma janela de oportunidade, que é a lei de arbitragem, que é o Código de Processo Civil, o novo Código, e que é essa mobilização social que estamos produzindo, a academia, instituições de ensino, o fórum que está abençoando esse contexto de renovação. e creio que a gente está no caminho, mas há muito por fazer. Estamos no caminho de alcançar esse... Estamos no dever ser, o ser ainda a Deus pertence, a Deus pertence. Bem, senhores, essa era a ideia de fazer aqui uma contribuição, uma pequena contribuição, tentando me aproveitar no melhor dos sentidos do conhecimento do professor Jean Carlos, que nos brinda com... E eu fiquei aqui pensando, eu disse, puxa, eu vou falar sobre isso também, mas a pessoa já falou. Puxa. E aí resolvi fazer uma coisa. Eu disse, se for para falar a mesma coisa, pelo menos há algo em comum, e tem que ser algo em comum. E eu pensei na minha gravata. Eu disse, minha gravata está combinando. Mas eu acho que essa brincadeira que a gente faz... Na verdade, o conhecimento é algo que a gente divide e sai mais rico do que antes da divisão. Você está dividindo e está se multiplicando. Se trouxesse uma maçã ou um chocolate aqui, alguém ia ficar com menos. Enfim, e aí o conhecimento não. O conhecimento é algo que a gente pode partilhar sempre e dividir. E acho que a gente está trabalhando nisso hoje, nessa produção do conhecimento. Bem, mas só para finalizar um ponto de vista sobre a questão, dizer-lhes que a arbitragem precisa ser desmistificada. A arbitragem precisa ser, talvez, aplicada de uma forma pedagógica. Ela precisa ganhar os condomínios, ela precisa ganhar a escola, ela precisa ganhar a sociedade civil organizada, há necessidade de muitas palestras, há necessidade... É muito trabalho. Cada uma aqui deve ser o multiplicador da arbitragem. Nós precisamos de um trabalho, de um esforço hercúrio para alcançar esse novo acesso à justiça. Que, para o brasileiro, é novo. É antigo como a Grécia antiga. Mas é um instrumento que é uma tecnologia nova. E, apesar de tão antiga, nós precisamos fazer aquele trabalho do educador, do professor. É por isso que a academia tem um papel tão fundamental nesse contexto agora. Porque nós estamos precisando multiplicar esse conhecimento. Nós estamos em passos largos. Nós precisamos acelerar esse processo. E empoderar mais e mais e mais pessoas com o conhecimento. E esse conhecimento que contribua com a confiança das partes. Porque, quando a gente diz que confia no nosso médico, que confia no nosso advogado, nós estamos, na verdade, confiando não simplesmente pela idoneidade dele, mas pela capacidade técnica, pela competência para. Então, nós precisamos desenvolver mais árbitros, mais mediadores, para que essa sociedade possa se sentir mais em paz. precisamos de paz. E essa paz depende de um esforço conjunto. Creio que a academia está fazendo a sua parte, mas não basta. Temos que exortar sempre o papel que esses mecanismos produzem podem produzir na pacificação social. Ok? Passo a palavra aqui para o nosso moderador. para o nosso o o esforço o o o o Legenda Adriana Zanotto